Alô, alô, alô moçada Alô, alô, alô moçada Alô, alô, alô moçada Eu chego no porral e logo e vou pra vaquejada Alô, alô, alô moçada Eu chego no porral e logo e vou pra vaquejada Alô, alô, alô moçada Eu chego no porral e logo e vou pra vaquejada Alô, alô, alô moçada Eu chego no porral e logo e vou pra vaquejada Vaquejada o dia inteiro A noite o porrazão tem o Pedro Matizo Levanta tanta multidão Tem vaquejada o dia inteiro A noite o porrazão tem o Pedro Matizo Levanta tanta multidão Alô, alô, alô moçada Eu chego no porral e logo e vou pra vaquejada Alô, alô, alô moçada Eu chego no porral e logo e vou pra vaquejada Alô, Dini, em Verde Irlandia, meu filho Vamos dançar, corrom Alô, meu parceiro Idonai, já na luva Aquele abraço Alô, Minas Gerais Você pode fazer tudo se você quiser Mas não me deixa aqui sozinho sem você, mulher Só não pode esquecer que eu te amo, eu te amo Você é a minha vida, a minha sedução Pode deitar e rolar com o meu coração Só não pode esquecer que eu te amo, eu te amo Foi você que prometeu Que seu amor era só meu E não havia outro alguém Depois que me apaixonei Você foi embora e eu fiquei Esperando sem ninguém Não me deixe aqui sozinho, não me deixe aqui Sozinho Sozinho Não me deixe aqui sozinho, não me deixe aqui Sozinho Sozinho Você pode fazer tudo se você quiser Só não me deixe aqui sozinho sem você, mulher Só não pode esquecer que eu te amo, eu te amo Você é a minha vida, a minha sedução Pode deitar e rolar com o meu coração Só não pode esquecer que eu te amo, eu te amo Foi você que prometeu Foi você que prometeu Que seu amor era só meu Que não havia outro alguém Depois que me apaixonei Você foi embora e eu fiquei Esperando sem ninguém Eu me deixe aqui sozinho Eu me deixo aqui sozinho, não me deixe aqui Sozinho Sozinho Eu me deixo aqui sozinho, não me deixe aqui Sozinho Sozinho Mais uma de miniatura aí Vamos lá Mamãe diz que quando eu nasci Eu era um pouco enjoado Mamãe diz que quando eu nasci Eu era um pouco enjoado Se chegar mulher feia em casa Eu começava a chorar Se chegar mulher feia em casa Eu começava a chorar Se chegava as mulheres bonita Eu ia correndo pra lá Mas se chegava as mulheres bonita Eu já ia correndo pra lá Ela então me pegava no colo E começava a me beijar Ela então me pegava no colo E começa a me beijar Mamãe diz que quando eu nasci Eu era um pouco enjoado Mamãe diz que quando eu nasci Eu era um pouco enjoado Se chegar mulher feia em casa Eu começava a chorar Se chegar mulher feia em casa Eu começava a chorar Se chegasse mulher feia em casa Se chegasse mulher bonita Eu ia correndo pra lá Se chegassem Se chegassem mulheres bonita Eu ia correndo pra lá Ela então me pegava no colo E começava a me beijar Ela então me pegava no colo E começava a beijar Alô, bro Abração meu irmão José Carlos lá de Verdelândia Aquela abraça meu rei É meu bebê É minha flor É minha vida Você é meu amor É meu bebê É minha flor É minha vida Você é meu amor Isso é Pedro Martins Alguém Sou quatro da manhã E eu não consigo dormir Tô só pensando nela E ela pensando em mim Ela é minha vida É meu coração Uma hora São quatro da manhã E eu não consigo dormir Eu tô pensando nela E ela pensando em mim Ela é minha vida É meu coração É meu bebê É minha flor É minha vida É meu amor É meu bebê É minha flor É minha vida Você é meu amor É meu bebê É meu bebê É minha flor É minha flor É minha flor É minha vida É meu bebê É minha flor 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 Ela é minha flor Ela é louca por mim Mas tem medo de assumir Mas tem medo de assumir Tem medo de assumir Mas ela é louca Ela é louca Ela é louca É louca por mim Mas tem medo de assumir Mas ela é louca Ela é louca É louca por mim Mas ela é louca Mas tem medo de assumir Mas tem medo de assumir Mas ela é louca Ela é louca Ela é louca É louca por mim Mas tem medo de assumir Eita minha sogra é danada Eita mulher muito chata Eu nunca fui na casa dela Ela todo dia tava em casa Eita minha sogra é danada Eita mulher muito chata Eita mulher muito chata Eu nunca fui na casa dela E ela todo dia tava em casa Eu não sei o que ela quer É sempre me ferrar com minha mulher Eita mal da minha vida Espalhando na rua Que eu tô bebendo piga No rabo Eu não gosto dessa mulher Porque ela quer me separar da minha mulher Oh minha sogra Eu não sei o que ela quer Eu não sei o que ela quer Eita mulher muito chata Eita mulher muito chata Eu nunca fui na casa dela E ela todo dia tava em casa Eita minha sogra é danada Eita mulher muito chata 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 Dessa mulher, porque ela quer me separar da minha mulher Ô minha sogra, eu não tenho culpa Você de tá futeia, agora que eu tô viúva Ô minha sogra, eu não tenho culpa Você de tá futeia, agora que eu tô viúva É segunda-feira Só cinco da manhã, você ainda está dormindo É que eu não me segurei, esse áudio que eu gravei Só pra te falar É que eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que pensei, fica longe de você Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você acordou e eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor Você é o meu amor É segunda-feira Só cinco da manhã, você ainda está dormindo É que eu não me segurei, esse áudio que eu gravei Só pra te falar É que eu ainda te amo, pra sempre vou te amar Eu juro que tentei, fica longe de você Até me segurei, pra você não perceber São oito da manhã, você ainda está dormindo São oito da manhã, você acordou e eu sei Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é o meu amor 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 E depois de dez anos de casal Minha mulher deu pra me filmar Ciuma quando eu saio com meus amigos Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Eu vou lá ver, ela manda ir atrás Tá no forró, ela não sai do meu pé Reclama quando o telefone toca Ela ciuma quando eu saio com meus amigos Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Se eu vou na venda, ela manda ir atrás Tá no forró, ela não sai do meu pé Reclama quando o telefone toca Ela ciuma até achando que é uma mulher E depois de dez anos de casal Minha mulher deu pra me filmar Reclama quando eu saio com meus amigos Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Se eu vou na venda, ela manda ir atrás Tá no forró, ela não sai do meu pé Reclama quando o telefone toca Reclama quando o telefone toca Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Ela ciuma até quando eu vou trabalhar Eu vou na venda, ela manda ir atrás Tá no forró, ela não sai do meu pé Reclama quando o telefone toca Ela reclama achando que é uma mulher Isso é Pedro Martins, meu filho Vamos dançar forró E essa aqui é do meu lado, Zé do Prado Lá do Paraná, ele é cantor e compositor E me dá essa música de gravar A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Bom choque levou A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Bom choque levou Através desse meu choque Tô tentando ajudar o Zé Tô deixando aqui um recado O povo de Guaxupé São João da Ponte e Vazelândia São João da Ponte e Vazelândia Piratelo e Japão vá O povo lá de Patiz Tem Montes, Clás e BH A mulher do Zé sumiu A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Bom choque levou A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Bom choque levou Tô tentando ajudar o Zé Pois o Zé é meu amigo Não quero ver o Zé sofrendo Por aí desiludido Por aí desiludido E até mesmo eu fui com o Zé Na cidade de Boa Vista Em Vazelândia e Jaraúla E percorrendo aquela pista A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Bom choque levou A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Bom choque levou O Zé esteve me contando Todo o seu sofrimento E para construir seu rancho Sofreu igual o chumeto E carregou cargadas botas Pedrarei em cimento E depois do seu rancho pronto E foi o fim do casamento A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Bom choque levou A mulher do Zé sumiu Até hoje não voltou Coitado do Zé tá triste Bom choque levou Toca aí meu filho Bota pro Zé que ele tá sofrando Vem vá Isso é Pedro Martins Calvi Alô São João da Clom Alô Brasilândia Alô Brasilândia Foi no forró, tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do meu dinheiro Uns minutos e ouviu o fichado E não agarraram o velho dizendo assim Tu tá querendo, tá? Você tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá gordinha, né? Vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que aqui tem Tu tá querendo, tá? Você tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá gordinha, né? Vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que aqui tem Vambora! Para o pizê! Alô, Tadonquinha! Alô, meu amigo Josival! Foi no forró, tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do meu dinheiro Uns minutos e ouviu o fichado E não agarraram o velho dizer assim Tu tá querendo, tá? Você tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá gordinha, né? Vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que aqui tem Tu tá querendo, tá? Você tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá gordinha, né? Vem com o velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que aqui tem Isso é Pedro Martins, sabe? E o poeirão subiu aí, ó Alô, olha Sam, me gravando tudo, ó, viu, meu filho Olha o piseiro Olha o piseiro Vai, vai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Doçava que eu não valo nada E hoje vai colar uma briga Depois que eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Doçava que eu não valo nada E hoje vai colar uma briga Depois que eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Eu chamo ela de vezinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E a festa tá cheia de gente Vamos dançar por lá até o dia mais ver É Pedro Matizalvi Vai contar minha autora aí Vamos dançar por lá Alô, feijão da ponte Alô, vazelândia Alô, minha verdeelândia Sá João da ponte Fui sem um forro retado O povo da noite A gente de todo lado Toquei forró até amanhecer o dia Depois fui pra outra cidade Pra levar mais alegria Sá João da ponte É vazelândia, é chapovar É Miramela, Montes, quase PH Tem Verdelândia, Atuia, capital, Enes O povo gostou demais Diz que o forró é nota 10 Sá João da ponte É vazelândia, é chapovar É Miramela, Montes, quase PH Tem Verdelândia, Atuia, capital, Enes O povo gostou demais Diz que o forró é nota 10 Sá João da ponte É vazelândia, é chapovar É Miramela, Montes, quase PH Em Verdelândia, Atuia, capital, Enes O povo gostou demais Diz que o forró é nota 10 Sá João da ponte Eu fiz um forró retado O povo da noite A gente de todo lado Toquei forró até amanhecer um dia Depois fui pra outra cidade Pra levar mais alegria Sá João da ponte É vazelândia, é chapovar É Miramela, Montes, quase PH Tem Verdelândia, Atuia, capital, Enes O povo gostou demais Diz que o forró é nota 10 Tanto tempo que você foi embora E desapareceu Parece até que seu amor por mim morreu Está feliz com outro alguém A distância entre eu e você Está me matando Meu coração continua te amando Por que você não liga? Por que não dá notícia? Pelo menos pra dizer que está feliz com outro alguém Por que você não liga? Por que não dá notícia? Pra dizer que está feliz com outro alguém Até o Eduardo Costa curtiu essa minha música Da minha música, da minha autoria Vambora! Tanto tempo que você foi embora E desapareceu Parece até que seu amor por mim morreu E está feliz com outro alguém A distância entre eu e você Está me matando Meu coração continua chorando Por que você não liga? Por que não dá notícia? Pra dizer que está feliz com outro alguém Por que você não liga? Por que não dá notícia? Pra dizer que está feliz com outro alguém Aê! Aê! Paixão! Isso é Pedro Martins, avi! Aê! Tanto tempo esperdiçado Te dei o meu amor e você não aceitou Agora que eu já estou com outra Agora vem chorando querendo o meu amor Tu era um menino inocente quando eu te conheci Fiz papel de voovo e todos viram de mim Agora que eu tô podendo você quer me namorar Agora eu não te quero Sai pra lá Sai pra lá Agora eu não te quero ou tratar em seu lugar Sai pra lá Agora eu não te quero ou tratar em seu lugar Tanto tempo esperdiçado Te dei o meu amor e você não aceitou Agora que eu já estou com outra Agora vim chorando, querendo o meu amor Eu era um menino inocente quando eu te conheci Fiz papel de voo e todos viram de mim Agora que eu estou podendo, você quer me namorar? Agora eu não te quero Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Agora eu não te quero outra, sai seu lugar Sai pra lá, sai pra lá Agora eu não te quero outra, sai seu lugar Outra, sai seu lugar